Olá aluno, olá aluna. Vamos para mais uma aula de física. Hoje nós vamos falar sobre os princípios da óptica geométrica e a reflexão da luz. Nós vamos começar falando sobre luz. Depois nós falaremos sobre o princípio da propagação retilínea da luz, princípio da independência da luz, princípio da reversibilidade da luz. Vamos fazer alguns exemplos, alguns exercícios e vamos falar sobre câmera escura de orifício. Então esses são os conteúdos que serão trabalhados hoje. Bom, então nós começamos com luz. O que é luz? Luz, energia radiante, que ela é emitida por certas substâncias e sobre certas circunstâncias, que nos permite enxergar, fotografar, filmar, entre outras coisas. Ok? Bom, então nós somos muito dependentes dessa luz. O sol, por exemplo, o sol ele emite a luz para o espaço e nós captamos essa luz que vem o sol espalhada no espaço. E essa luz serve para aquecer, serve para o aquecimento do nosso planeta, que é onde há luz, há calor. E ela serve também para esses fenômenos ópticos que nós percebemos aqui no nosso dia a dia. Ok? Existem também substâncias que emitem luz. Ok? Existem algumas misturas de alguns elementos e que a luz ela acaba sendo proveniente da mistura desses elementos. Nós temos alguns gases que eles acabam emitindo luz. E nós temos também alguns gases, algumas substâncias que emitem luz na presença de um outro agente, de outros agentes. Na casa de vocês deve ter uma lâmpada. Essa lâmpada deve ser uma lâmpada fluorescente, por exemplo. Então a lâmpada fluorescente ela acaba emitindo luz com a presença de corrente elétrica. Ok? Pode ser uma lâmpada de LED que também emite luz sobre essa determinada circunstância. Ok? E tudo aquilo que a gente consegue enxergar através do órgão sensível à luz, que são os olhos, tudo que nós conseguimos enxergar é luz. Seja, das mais variadas cores nós conseguimos enxergar tudo aquilo que provém da luz. Ok? Então vocês, por exemplo, você que está em casa assistindo essa aula, você só consegue ver essa aula através da sua TV porque essa TV ela emite luz com essas informações. informações. Então o seu olho consegue captar a luz com essas informações, a informação de cor que está aparecendo aí para você. ver. Então isso tudo é proveniente do fenômeno óptico. Então nós temos aqui a imagem, nós temos alguns exemplos. B como já foi dito. Nós temos a luz proveniente do sol, do espaço, o órgão sensível, que é o olho humano. Nós temos as máquinas fotográficas, as câmeras. Ok? Dentre outros objetos também que dependem dessa luz. Ok? Então nós temos, dentro da óptica geométrica, nós temos alguns princípios. E esses princípios é justamente para poder a gente entender esse fenômeno da óptica geométrica. O primeiro princípio é o princípio da propagação reta e linha da luz. Em um meio homogêneo e transparente, a luz se propaga sempre em linha reta. Ou seja, a luz não faz curvas. E isso para um meio homogêneo e transparente. Ok? E isso trabalhando também dentro de uma mecânica clássica. Porque vão existir, ou vai existir, alguns outros conceitos onde eles vão tratar a luz como fazendo curvas. Mas isso não entra no modelo clássico. Isso é para estudos superiores. Isso é para outros modelos. Ok? Então, a luz, ela se propaga em meio homogêneo e transparente. Um meio homogêneo é aquele que não tem misturas. E um meio transparente é aquele em que a luz se propaga sem que haja uma resistência à propagação dessa luz. Ela sempre vai se propagar em linha reta. Ok? Então, nós temos aqui, por exemplo, a lâmpada, a luz de uma vela, desculpa, passando por vários orifícios. E o observador consegue ver a luz dessa vela porque ela vai se propagar em meio, em linha reta. Nós temos o raio laser, por exemplo. Ok? Se propagando também em linha reta. Então, esse é o primeiro princípio. Que é o princípio da propagação reta e linha na luz. Ok? O segundo princípio é o princípio da independência da luz. Ou seja, um feixe de luz, ele se propaga independente do outro. Mesmo que eles se cruzem. Então, quando dois ou mais pincéis de luz encontram-se em uma determinada região, nenhuma de suas características, prestem atenção, nenhuma de suas características sofre modificações. Certo? Ou seja, as direções, os sentidos de propagação e as cores permanecem inalteradas. Então, nós temos aqui um exemplo, uma iluminação de uma casa de eventos ou de um palco. Aqui nós temos vários pincéis de luz que vêm das fontes luminosas em que tem cores diferentes. E percebe-se que mesmo esses pincéis de luz, esses feixes de luz, eles se cruzando, um não vai interferir nas características do outro. Então, mesmo eles se cruzando, eles conseguem se propagar de forma rete e linha, obedecendo o primeiro princípio e mantendo as suas características. Ok? Então, esse é o princípio da independência da luz. O terceiro é o princípio da reversibilidade da luz. Ok? Em um meio transparente e homogêneo, a trajetória descrita por um raio de luz não depende do sentido de propagação. Ok? Isso quer dizer o quê? Isso quer dizer que o caminho de ida, vamos assim dizer, o caminho de ida de um raio luminoso, ele também é o mesmo caminho de volta ou ele pode ser o mesmo caminho de volta. Certo? Então, vamos a alguns exemplos. Se você consegue ver alguma pessoa, outra pessoa, por um espelho ou um objeto, por um espelho, se tiver um outro observador no local onde está esse objeto, ou essa pessoa que você está conseguindo ver pelo espelho, ela também consegue lhe ver por esse mesmo aparelho, por esse mesmo espelho. nós temos aqui o exemplo do motorista e o carona. Certo? Se o motorista consegue ver o carona pelo retrovisor, o carona também consegue ver o motorista por esse mesmo retrovisor. Certo? Então, o caminho ele independe. Ok? Então, no segundo exemplo, nós temos aqui espelhos que estão conjugados. Certo? Então, nós temos uma fonte luminosa Q e uma fonte luminosa P. Certo? Então, o caminho da fonte luminosa Q, mesmo batendo nos espelhos, sendo refletido pelos espelhos, ele chega até o ponto P. E o do ponto P, mesmo sendo refletido pelos espelhos, ele chega aí no ponto Q. Ok? Então, esses são os princípios. O princípio da propagação retilínea, a luz em meio transparente e homogêneo só se propaga em linha reta. O princípio da independência dos raios de luz, então, mesmo um ou mais raios se cruzando, eles não perdem as suas características. Eles continuam se propagando, mantendo as suas características. Certo? Não muda a cor, não desvia, não é? Se propaga em linha reta. E o princípio da reversibilidade da luz, né? Podemos traduzir como caminho de ida ao mesmo caminho de volta. Para que a gente trabalhe isso, vamos fazer aqui alguns exercícios, alguns exemplos para poder fixar aí esses conceitos. Então, primeiro, uma questão de vestibular da Universidade Federal do Ceará. que diz o seguinte, quando dois ou mais raios de luz vindos de fontes diferentes se cruzam, seguem suas trajetórias de forma independente, como se os outros não existissem. Então, esse texto vai caracterizar o quê? Então, vamos ver aqui as alternativas. a letra A. Ele está falando do princípio da reversibilidade dos raios luminosos. Letra B. O princípio da propagação retilínea da luz. Letra C. É a refração da luz. Letra D. É o princípio da independência dos raios de luz. Ou a letra E. A polarização da luz. Ok? Então, a gente tem que entender o que está falando cada uma dessas alternativas. Certo? Então, na letra A, ele está falando que o que o texto diz é o princípio da reversibilidade dos raios luminosos. Lembrando que a reversibilidade dos raios luminosos é o caminho de ida igual ao caminho de volta. Ok? O texto não fala sobre isso. O texto fala sobre o cruzamento de raios luminosos. Ok? Então, ele não está falando do sentido de propagação desse raio. Ok? Então, não pode ser a letra A porque não se trata do sentido de propagação. Ok? E se no cruzamento. Na letra B, o princípio da propagação retilinha da luz. Certo? Bom, o texto também não fala sobre propagação retilinha. Ele está falando sobre cruzamento de raios luminosos. Então, o princípio da propagação retilinha da luz é aquele que diz que a luz só se propaga em linha reta. E não é isso que a nossa questão está falando. A letra C, refração da luz. A refração, que é um conteúdo que vem um pouco mais para frente, a refração é quando há a passagem da luz de um meio para outro. A passagem da luz de um meio para outro nós chamamos de refração. Ele será melhor trabalhado no conteúdo de refração que vem pela frente. Ok? Então, não é isso. Pulando para a letra E, a polarização da luz. Também não. a gente polarizar a luz é a gente escolher apenas um sentido de propagação para essa luz. Apenas uma direção de propagação dessa luz. Ok? Não é isso que a gente está falando. Então, nos resta a letra D. O princípio da independência dos raios de luz. Então, o texto fala sobre essa independência dos raios luminosos. Então, eles se propagam sem que um atrapalhe o outro. Um segundo exemplo diz o seguinte. Três feixes de luz de mesma intensidade podem ser vistos atravessando uma sala. Como está mostrando a figura. O feixe 1 é vermelho, o 2 é verde e o 3 é azul. Os três feixes se cruzam na posição A e atingem o anteparo na região B, C e D. As cores podem ser vistas nas regiões A, B, C e D. Certo? Respectivamente, então, quais são as cores que podem ser vistas aí nesses pontos. Então, na opção A. Esse é o branco. Branco, branco e branco. Seguindo a ordem A, B, C e D. Na opção B, branco, vermelho, verde e azul. Na C, amarelo, azul, verde e vermelho. Na D, branco, azul, verde e vermelho. E na E, amarelo, vermelho, verde e azul. Então, nós temos que entender aqui o seguinte, os raios vão se cruzar, a exemplo do que aconteceu na questão anterior, mas eles vão seguir os seus caminhos independentes. Ok? Então, nós vamos observar o seguinte, que no ponto B, por exemplo, o B, ele vem do feixe 3. Certo? O ponto B vem do feixe 3. O feixe 3 é azul. Então, o ponto B, ele será azul. Ok? Mesmo que se cruze, ele não perde suas características. A cor é uma característica. Então, se a cor é azul, o ponto B será azul. O ponto C, ele vem do feixe 2. O feixe 2 é verde. Mesmo que se cruze, não vai perder suas características. E o verde é uma característica dessa luz. Ok? Então, o ponto C será verde. Já o ponto D, ele é proveniente do feixe 1. O feixe 1 é vermelho. Logo, o ponto D também será vermelho. Ok? Então, para B, C e D, eu tenho azul, verde e vermelho. Falta o ponto A. O ponto A é o ponto de mistura dessas cores. Ok? Esse ponto de mistura nós vamos considerar essa mistura das cores que acontecem. No caso, das cores luz. Ok? Lembrando que a cor luz e a cor pigmentada são diferentes. diferentes. Então, a cor luz, a mistura dessa cor luz vai dar a luz branca. Então, você já pode tomar nota disso. A mistura das cores, cor luz, nós temos como resultado o branco. então, a resposta será a letra D. O ponto A é a mistura das cores, é o branco. O B será o azul porque vem da fonte azul. O C será o verde porque vem da da fonte verde. E o D será o vermelho porque vem da fonte vermelha. Ok? Questão fácil, né? Uma terceira questão diz o seguinte. Um observador A olhando no espelho plano vê outro observador B. Se B olhar no mesmo espelho, ele verá o observador A. Caminho de ida e volta. Certo? Esse fato é explicado pelo princípio de caminho de ida é o mesmo caminho de volta, só pode ser a revisibilidade dos raios luminosos. Ok? Então, essas questões tratam dos princípios da óptica geométrica. Questões simples sobre esse conteúdo. Espero que tenham entendido. Bom, e como último conteúdo desta aula, nós vamos falar sobre a câmera escura de orifício, porque a câmera escura de orifício vai tratar desses princípios da óptica geométrica. A câmera escura de orifício é basicamente uma caixa de paredes opacas e pretas internamente. totalmente fechada, totalmente fechada, com exceção de um pequeno orifício feito em uma das paredes por onde penetra a luz. Ok? Então, as paredes têm que ser opacas, ou seja, elas não refletem, não há reflexão nessas paredes. Tá ok? Bom, então, aqui a imagem. Nós temos o exemplo de uma câmera escura. então a luz da vela ela vai, não só a luz da vela, mas toda a luz externa. Certo? Ou a luz que vem no reflexo de todos os objetos externos, eles vão entrar nessa câmera através desse orifício. E na superfície oposta a esse orifício vai projetar uma imagem. Ok? Então nós temos alguns exemplos no nosso dia a dia de câmera escura. Um exemplo são as câmeras fotográficas. Não a câmera fotográfica digital. Talvez você não lembre, aluno, mas antes as câmeras elas eram analógicas. Aquela câmera de filme. Vocês podem perguntar para os pais de vocês ou para os avós de vocês. Então colocava-se um filme, um papel filme dentro da câmera. No momento que disparava o obturador, uma quantidade de luz ela entrava e ficava ali gravado. nesse papel filme. Então esse é um exemplo de câmera escura. O olho humano ele também é uma câmera escura. Nós temos um orifício no olho onde a luz ela entra e a imagem ela é projetada lá no fundo do olho. Vocês terão uma aula sobre o aparelho óptico e o princípio da óptica geométrica. Então isso é uma câmera escura. Então na câmera escura nós vamos fazer a seguinte relação. Vamos fazer I sobre O é igual a P' sobre P para poder a gente definir algumas coisas matematicamente. O I é o tamanho da imagem o O é o tamanho do objeto o P' é a distância da imagem ao orifício e o P é a distância do objeto ao orifício. Ok? Então para a gente finalizar vamos fazer uma questão simples. O homem tem 1,8 metros de altura a relação entre os tamanhos da imagem formadas numa câmera escura através do orifício quando o indivíduo se encontra respectivamente a distância de 48 e 72 metros será a dia. Nós temos as opções então a imagem é basicamente essa. Ok? Então vamos começar para a de 48 metros. então o P ele será 48 porque o P é a distância do objeto até o orifício. Então nós vamos fazer a imagem 1 sobre o objeto P' sobre o P no caso o P1 então nós vamos ficar com o I1 sobre 1,8 P' sobre 48 então nós chegamos nessa situação porque nós não temos o P' que vai ser 1,8 sobre 48 isso tudo vezes o P'. Para o I2 nós vamos fazer a mesma relação só vamos substituir o P2 por 72 mas no final nós vamos ter 1,8 sobre 72 e o P' ok? Fazendo a razão que é o que ele pede fazer a razão entre eles dividindo o I1 sobre o I2 então vamos colocar os dados o P' ele é o mesmo para cima e para baixo o I1,8 também é o mesmo eles vão se dividir nós vamos ficar no final com 72 sobre 48 finalizando com 1,5 então a resposta a letra é 1,5 certo? Então com isso nós finalizamos a nossa aula e até a próxima irmão irmão irmão